Pessoal, vai sair por aqui uma torta salgada. Hoje é mais um dia que o Rafa não vem almoçar em casa, então eu invento alguma coisa mais alternativa. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar. Eu adoro criar com o que eu tenho em casa, então a minha inspiração de hoje é espinafre. Aqui tem um pouquinho de quinoa. Do lado direito, uma cenoura picadinha que eu tinha cozinhado. Um pouco de ricota. E esse monte de abóbora aqui, eu vou explicar pra vocês porque tá assim. Eu lavei bem a casca dela e cozinhei e fiz um purê pra Elisa. Só que essa aqui, mais próxima à casca, ela é um pouco mais firme. E aí eu fiquei pensando, considerando que a casca tem bastante fibra, é legal a gente reaproveitar. Então eu vou juntar aqui com a minha torta e tá bem lavadinha e tal, vai ficar legal. Então depois vocês me digam nesse vídeo lá no canal, se vocês acham que seria legal aprender coisas que eu invento assim como essa máscara. Eu vou usar a biomassa de banana verde que eu fiz, já gravei também, vou colocar no canal como que eu fiz. Vou utilizar ovos. Vou colocar uma gordurinha do bem, vou colocar um pouquinho de banha de porco. Um pouquinho de trigo integral, farelo de aveia. Pra dar um gostinho, eu vou colocar queijo ralhado, leite e fermento. Então, tô usando basicamente o que eu tenho. Meu recheio vai ficar meio vegetariano, porque hoje eu quero colocar só legumes. Vai ficar com bastante recheio, só que eu tô achando que o meu recheio tá muito neutro assim. Talvez fique um pouquinho sem sabor. Então eu vou colocar mais queijo ralhado. Só espalhei a parte de cima com a colher. Olha que charme esse potinho Tupperware de orégano. Vou usar pra cobrir. Gente, a minha torta está muito bonita. Mas eu cometi uma super gafe de principiante. Eu não coloquei fermento na massa. Provavelmente, talvez a massa fique mais compacta, mas vai ficar bom igual. Vou mostrar pra vocês como que ficou por dentro. Fui tirar o primeiro pedaço e ele deu uma esfareladinha. Mas olham que gostoso que ficou. O cheiro tá bem gostoso. Bora provar. É bem natural também a massa ter ficado assim mais compacta, porque eu também não coloquei trigo branco, né? Deixa eu dar uma dica legal pra vocês do espinafre. Quando eu compro o espinafre, eu já faço ele no vapor e congelo. Então quando eu tô precisando assim, colocar em alguma preparação, eu já tenho. Gente, ficou tão bom. Bom demais. Tá muito saboroso. É leve e ao mesmo tempo tem bastante nutrientes, assim. Adorei. É claro que eu vou comer mais um pedaço. Faço em casa com o que vocês tiverem. Sobrinhas de frango, de carne.